Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que esteja tudo na santa paz de Deus com todos. Vamos aqui para mais uma aula, uma aula bem especial que você vai amar. Gente, essa aula, para a gente não perder tempo e ir direto ao vídeo, essa aula já é uma das aulas do meu novo curso, tá? Hoje é 12, né? 12 do 8 e esse aqui já é uma das aulas desse novo curso, que vai ser um curso mais, assim, de médio para avançado, tá? Para você que já tem uma noção de pinturas, para você que já pinta alguma coisa e quer aprender mais um pouco, aprimorar, aprender técnicas de luz e sombra, volumetria, outras técnicas mais avançadas de realismo. Então, nesse curso vai ter essas técnicas, assim, mais avançadas, tá bom? Quem que se interessa por o curso, é só chamar ali no zap. O curso completo, gente, custa R$ 99,00, três meses de aula e esse vai ser dia de sábado, tá bom? Todo sábado vai estar lá postada a sua aula. Professor, eu não posso assistir dia de sábado. Aí você assiste o dia que quiser, porque a aula fica postada. É, gente, quando a gente olha o risco aqui, né? O risco tá aqui, vejo logo o que está por trás, né? Como aqui é a chaleira, ainda tem aqui, né? A folha que está por trás dele. Então, eu tenho de observar, fazer essas observações do que está por trás, para que eu saiba, qual, a minha irmã, qual é o meu ponto de partida, né? Ó, quando eu olho aqui, eu vejo que o meu ponto de partida vai ser que é essa folha, porque ela está por trás do vaso, da chaleira. A chaleira ainda está por trás dessas flores, a minha irmã. Então, primeiro, vou fazer logo o que está lá de fundo e venho para, chegando ao primeiro plano, né? Primeiro que está em segundo plano e a gente vem subindo sequentemente. Olha lá, pego aqui um pituar, não pegue pituar grande. Como eu quero, gente, um fundo meio transparente, mais resumado, mais trabalhado, o que é que eu faço? Eu recorro para o meu clareador. Esse risco eu vou deixar para vocês, tá bom? Ó, clareador e vou pegar cinza lunar e vou trabalhar primeiro o fundo, gente. Você pode utilizar também o auxílio de uma tampa, certo? Ó, dessas tampinhas. Deixa eu colocar isso aqui para ele não descer. Ela pode utilizar essas tampas assim para estar auxiliando, ou até mesmo um prato que você vai utilizar só para pintura. Uma tarde abençoada aí a todos. Ó, pego aqui um pouquinho de tinta e já venho pegar aqui um pouco do meu clareador. Clareador, clareador, pouquinho de tinta, tá certo? Ó, que eu quero ela bem essumada. E venho primeiro perto do meu elemento, ó. Você vem perto do elemento, trabalhando aqui, ó. E quando eu vejo que a minha tinta... Ó, gente, vou colocar a massa para acabar, para vocês verem bem. Quando você ver que a tinta vai acabando, ó. Aí você vem essumando, para que ela vá apagando. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele começa a má sorte e termina essumado. E vamos lá. Pego mais um pouquinho de clareador. Um pouquinho do cinza. Tá bom? E eu venho, vou dar mais uma subidinha aqui, ó. Só que aí eu já vou mais leve. Gente, esse risco aqui já é do novo curso, tá? Da nova turma de curso. Ela vai ser aos sábados. Ó, vou colocar aqui para a gente fazer essa parte. Clareador e cinza. Vai ser dia de sábado, tá bom, gente? Às sete horas. Ah, professor, eu não posso assistir nesse dia, gente. A aula fica gravada. Então, dá para você assistir qualquer hora. Esse aí é o curso completo, tá? É um pacote com curso completo. Por apenas R$ 99,90. Aí você não vai precisar pagar mais nada. Os gráficos também são grátis. Tá certo? Os gráficos são grátis. Que são esses aqui, ó. Que a gente já está pintando. E aí você vai aprender todas as minhas técnicas de pintura em tecido. Como pintar assim fácil, né, ó. Tá vendo, gente? Isso aqui já vai destacando esse fundo. Tá certo? Se você faz um fundo grande, o risco também tem que ser proporcional. Você não pode fazer um fundo muito exagerado, né? Com um risco bem pequeno. Olha lá, ó. Tá vendo que esse risco... E esse fundo aqui tá valorizando ele. Tá dando mais preenchimento. Aí. Ao pano, né? Ao guardanapo. Depende em que você vai fazer esse risco. Venho aqui. E continua circulando. Pinceladas circulares. Ó. Gente, o segredo do fundo, eu vou explicar agora, dessa parte de fundo da pintura, é que comece aqui, é escuro no pé do elemento, pode tocar no elemento, aí continue médio, e aqui ele apague, ó. Chegue apagando, tá vendo que ele vai apagando, vai ficando essumado aqui nessa região, tá certo? Aprendeu? Professor, e se eu quiser escurecer mais aqui em volta do elemento? Quando você escurece mais aqui perto do elemento, vai distanciando mais. Fica melhor ainda, ó. Por exemplo, eu posso pegar aqui, nesse curso você vai trabalhar a pintura básica, né, pra quem já tem uma noção de pintura, e vai trabalhar essas pinturas assim um pouquinho mais complexas, onde você vai aprender todos esses nuances, todas essas minhas dicas. Ó. Pego aqui um tom mais escuro que o meu cinza lunar, e eu posso sim trabalhar um sobretom, um degradê em cima desse fundo. Ó, coloco aqui agora mais pertinho da minha pintura, tá vendo? Ó, tô colocando mais perto, ó. E eu venho antes que seque, e mais perto da pintura, ó. Coloquei aqui o cinza onyx. Tá certo? Bem aqui pertinho, aí eu vou com calma, ó. Se eu vejo que o pincel tá com muita tinta, eu tenho de ir colocando aqui perto, para ter essa cautela de não ficar muito escuro aqui perto. Tá bom? Então, eu tenho de ter essa cautela, ó, uni aqui os dois fundos, né, ó. Uni as duas tintas de fundo, para ficar esse degradê e não mostrar onde eu paro as minhas pinceladas, ó. Olha aí, ficou mais escuro, destacou, jogou mais o meu desenho para frente. Por quê? As sombras, né, esses tons escuros, vai deixando baixo. Então, como eu escureci aqui, ele ficou lá para trás, em segundo plano, e destacou o meu primeiro plano. Perceberam, ó? Como já destacou mais a chaleira, aí eu pego aqui, vou fazer também aqui um pouco, ó. Um pouquinho do cinza onyx. Pouquinho, tá, gente? Porque aqui, a gente vai usar mais aqui pertinho, ó, dos elementos. Então, eu coloco um pouquinho, limpo o pincel, e aí eu venho circulando, ó, levemente. Ó. Vendo? Vamos aqui para esse outro. E aqui também. Ó, que legal esse fundo. Deu mais o quê? Grandiosidade, empoderamento ao meu trabalho. O fundo é fundamental, gente. Para dar esse empoderamento, a pintura. Perceba como ficou mais rica, né? Deixa eu botar mais aqui de frente, gente. Vou estar virando assim, tá? Para tentar estar mostrando tudo aí para vocês. Perceba como deixou maior, né? Mais empoderado esse risco. E agora, vamos trabalhar a base. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho ele, para a gente trabalhar essa base. Gente, deixa eu só dar um recadinho, pessoal, aí, que tiver tempo, gente. Sigam lá, por favor. Vou deixar aqui, enquanto a gente pinta essa parte de baixo. Esse canal aqui, quem puder, tá? Não vai lhe custar nada. Denilson Cakes, tá bom? Quem puder se inscrever lá nesse canal, dá essa força para a gente. Por favor, eu agradeço muito. E vamos para a minha base, tá? Eu gosto de bases. As bases, principalmente, se você vai trabalhar aqui uns tons claros. Se você quer ir descacando mais essa parte, você tem que fazer uma base aqui um pouco mais escura. Tá certo? Porque você vai usar um pouco de luz aqui. Eu vou fazer aqui uma base com sépia. Ó, a base, eu não posso fazer na vertical. Eu tenho de fazer ela na horizontal. Então, eu pego aqui, ó, sépia. Venho perto dos meus elementos, destacando eles, ó. Separando. Um pouco de agilidade, porque eu não quero que fique. Essa marcação não pode ficar. Então, eu tenho de pegar ela. E já ir esfumando, ó. Olha lá. E aqui vai. Escuro também, médio. E eu vou clarear aqui, ó. Tirar essa marcação. Tá vendo? Vou trabalhando essa marcação. Faço aqui a separação. E aí eu desço, ó. Com o excesso da tinta, né? Que ficou no pincel. Também não faça aquelas bases exageradas. Isso aqui é só um apoio para a minha pintura não ficar voando, flutuando. Obrigado. Gente, vamos fazer o curso, dona Judite, tá? Esse ano, creio que eu não vou ter mais tempo de abrir vagas de curso. Então, esse está aberto. Vai ser aos sábados. As aulas já estão algumas prontas. Tá? Esse é um novo curso, tá, gente? Não é nenhum dos que já iniciaram. Todos os iniciantes já iniciaram. Esse aqui é nível médio. Tá? E difícil, né? E mais difícil também. Você vai aprender o básico. E um pouco de... Né? Dessa parte mais realista. Uma pintura mais complexa. Então, é para você que quer aprimorar o que você já viu em pintura. Né? Ah, para você ouvir isso, eu queria aprimorar algumas técnicas. Então, é esse curso. O valor também, gente, é bem acessível. O curso completo. É uma única parcela de R$ 99,90. Única. Você não vai pagar mais. E vai estudar os três meses. Ainda vai receber certificado. Tudo certinho. Ó. Venho aqui fazer essa base. E vou ensinar vocês a limpar um pouco a base. Ó. Tá vendo? Minha pintura não ficou mais voando. E aí, eu vou ensinar você a limpar esse beiral. Que, às vezes, a gente faz. E ele fica aquilo áspero, aquilo um pouquinho estranho. Né? Ó. Deixa eu tirar aqui. Quem quiser seguir lá, tá? Denilson Cakes. Vai estar ajudando a gente. Ó. Pega um tom clarinho. Pode ser. Eu indico o marfim. Você pega o marfim, ó. Um pouquinho dele. Do marfim, ó. E você vem aqui no final. Bem no finalzinho, ó. Dá aquela limpada na pintura. Olha aí, ó. Ó como a base fica mais reta, mais limpa, mais compactada, tá? Então, todas essas dicas. Vai estar. Essa aqui já é uma demonstração da primeira aula do curso. Como é. Da primeira não. Das primeiras, ó. Olha lá, ó. Eu vou limpando aqui. Para ficar escuro, médio e claro. Você percebe que quando a gente limpar aqui, ele fica como se estivesse assim. Como se estivesse apoiando a pintura. Né? Por isso que é uma base. E vamos aqui, ó. Olha lá. Pronto, gente. Percebam. Ah, professor. Por que isso é importante? Gente. Chama no zap, dona Maria. Vamos reservar a sua vaga, tá? São 20 vagas, às vezes, que eu quero ele com menos pessoas para ficar mais. Eu consegui explicar mais, tá? Corrigindo o trabalho de vocês, tá? Corrigindo as avaliações com mais calma. Ó. Deu grandeza, né? Destaquei a base. Destaquei em cima. E o risco não passa. O pequenininho não é um risco tão grande. Mas quando a gente faz esse trabalho, ele valoriza todo o nosso trabalho. Né? Dá aquela grandiosidade. E aí, a gente vai trabalhar aqui, ó. Vamos destacar aqui as folhinhas. Tá bom, gente? Gente, hoje eu vou fazer aqui com vocês, para não ficar tão pesado para a gente. Vamos fazer assim, ó. Hoje eu vou fazer o bule aqui com vocês. Eu vou destacar logo essa folha. Fazer aqui o bule. Tá certo? E a gente marca amanhã aqui na página e lá no meu canal. Vai ficar postado lá, professor. Eu perdi a aula aqui. Então, eu deixo lá no meu canal, pintando com alegria. O restante, a continuação, é amanhã às... Deixa eu ver. Vamos ver um horário exato. Amanhã às 18 horas. Tá bom? Às 6 horas. Eu vou fazer aqui na página e deixo lá também no canal o vídeo postado. Tá bom? Isso. Os riscos do curso é totalmente gratuito, gente. Vários riscos. Lindo. Tem mais risco ali que você vai amar. Os riscos desse novo curso. Ó. Deixa eu só pegar um aqui. Para você ver, gente. Ó. Eu já estou separando aqui na página. Já estou fazendo todos os gráficos do risco e gravando já as aulas desse curso. Ó. Ó o outro, gente. Que eu já acabei de finalizar. Então, olha que curso maravilhoso, né? Tá vendo? Então, gente. É muita belezura. Olha que beleza. Ó. Tá vendo, gente? É no tamanho de uma folha. Há 4 os meus riscos, tá? O pessoal acha que é maior. Não é, ó. Tá vendo? Tá na folha do papel ofício. Pronto. Vamos lá. Então, vamos aqui para o bule. Vamos logo para o bule, tá, gente? Eu vou deixar a folhinha para depois. Vamos aqui para o bule. O curso completo, dona Gorete, apenas R$99,00. São 3 meses de aula. A senhora vai pagar essa única parcela. Não vai pagar mais nada. Vai assistir todas as belezuras dessas aulas. Gente, nos cursos eu procuro trabalhar muito essa questão de volumetria. Aqui é o quê? Redondo. Então, o que é que a gente tem de provocar aqui, ó? Um arredondamente. Tá certo? Assiste depois. As aulas ficam gravadas definitivamente. A senhora vai ter lá elas para o resto da vida. Tá bom? Vai ter elas lá gravadas para o resto da vida. Eu vou soltando de um em uma todo sábado. Eu vou soltando um em uma aula. Tá certo? Mas se a senhora não pode, a senhora assiste depois. A senhora vai assistir depois a aula. Eu só, às vezes, fico cobrando para o pessoal fazer as provas, avaliações. As pinturas para mim estar acompanhando e ver como você está indo. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui. Vou pegar o pituá pequeno. O pituá pequeno é ótimo para trabalhar esses elementos que você vai arredondando. Ó, que você vai trabalhando arredondado. E vou trabalhar aqui com vocês uma cor diferente, gente. Ó, vamos trabalhar ele em tom vermelho, tomate e vermelho vivo. E vamos trabalhar com um pouquinho do vinho. Tá, ó. Vamos lá. Primeiro aqui, se você quer dar profundidade, ou quer dar volume, perdão. Se você quer dar volume, vá trabalhar primeiro com a sua luz. No meu caso aqui, a minha luz vai ser o vermelho vivo. Ó, vermelho vivo. Então, eu pego aqui o meu vermelho vivo. Ó. E eu já venho arredondando, gente. Ó. Arredondando aqui. Para ir dando volume. Outra coisa. Nunca deixe marcações. Professor, o que é essas marcações? Quando você passa a pintura assim, ó. Tudo isso, gente. Essas são dicas preciosas. Ó. Se ficar essa marcação, quando eu vim com outra tinta aqui, gente. Eu não vou conseguir tirar isso. Então, eu tenho de terminar. Se eu vou encaixar outra tinta aqui, ó. Eu termino ela assim, ó. Exumando, ó. Venho exumando aqui a minha tinta. Porque eu vou encaixar aqui outra cor. Tá? Outra tinta. Eu vou encaixar ela aqui. Outra tinta. Para dar mais um pouquinho de volumetria. Deixa eu esticar aqui mais um pouquinho do meu vermelho vivo. Ó. Vermelho vivo, tá? Venho aqui exumando. Eu pego uma isca de branco. Isca de branco. Isca porque é pouquinho. Isquinha de branco. Toco aqui. E vou circular. Também, ó. Circulando. E você vai ver que já tá aparecendo aqui um volume. Ó. Perceberam que ela já ficou... Ele já ficou mais inchadinho aqui? Mais volumoso. Então, presta atenção nessas dicas, nessas técnicas. Ó. E agora eu venho com a outra cor. Vermelho tomate. Que é um vermelho mais forte. Pego aqui o meu vermelho tomate. E agora a gente vai começar essa fase de dar vida, de dar coloração no elemento. Ó. Pego aqui o vermelho tomate. Gente, pra reservar a vaga tem que chamar nesse zap, tá bom? Nesse zap aqui. Chama lá e diz, ó. Eu quero reservar a minha vaga aí para a nova turma do curso do professor Jairo. Que ele fez o vídeo no dia 12 do 8. E eu quero reservar uma vaga. Ó. Venho aqui. Gente, quando toca assim no elemento, não tem nada. Não se preocupa. Olha lá. Não me preocupa aqui com esse contorno. Vem aqui. Perceba que uma tinta encaixou na outra. Entenderam esse nuancezinho de esfumar as cores? Ó. Eu venho e encaixo ela aqui, ó. Passo aqui também. E o volume continuou. Encaixei uma na outra. E aqui continua arredondado. Arredondado. A minha chaleira não vai ficar chapada no tecido, né? Sem vida. Com vermelho tomate. Eu preencho ela. E agora eu já vou aplicar as sombras, gente. Pego o outro pincel. Vou aplicar a sombra com o vinho, tá bom? Vinho. Ó. Primeira observação que você vai fazer, quando você vai aplicar a sombra, que é o bicho de sete cabeças do pessoal, tá certo? O bicho de sete cabeças do pessoal é a sombra, gente. Primeiro você vai observar o que tá por baixo e o que tá por cima. O que tá por baixo? Essa parte aqui, ó. Ainda tá por baixo. Eu já pego aqui, eu já vou marcando. A alcinha aqui tá por baixo, tá ligada aqui por baixo, ó. Então eu já marco ela aqui, separo ela, dou uma separada nela, ó. Tá vendo? Eu já separei. Aí vou olhando, gente, com calma. Já vou marcando aqui, ó. Essa parte aqui tá por baixo. O professor disse que tudo aqui tá por baixo. Já deixo esse sumado para a outra tentar encaixar também. E eu venho marcar também aonde mais, professor. Tudo isso aqui tá por baixo da flor. Então tudo isso aqui, que está por baixo da minha flor, eu tenho de dar uma mesclada. E eu vou esse sumando para que a tinta encaixe. Não fique, né, marcação. A tinta não pode ficar marcada. Ó, vem esse sumando. Venho aqui também. Tudo que tá por baixo, a gente separa com sombra. E aí eu pego o pincel mais seco e venho deixando só a sombra, ó. Sem marcar. Tá vendo aí? Olha lá. E ela vai ganhando vida. Pego aqui mais um pouquinho. Aqui. Ó. Essa parte que tá aqui por baixo. Ó. E pego aqui também, ó. Nessa parte por baixo. Vem usando. Por quê? Gente, olha bem os detalhes simples que a gente tem de observar. Professor, presta bem atenção, pessoal. Aqui embaixo tem sombra. Eu posso vir com essa sombra até aqui? Não. Não tem como a sombra tá aqui embaixo. Essa parte tá por baixo e essa parte também está por baixo. Né? Essa parte da alça. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui essa outra luz. Pra vocês verem ainda melhor, gente. Porque esses detalhes são muito importantes. Vale a pena frisar, né? Não é só aplicar a tinta e dizer onde é a tinta. Eu tenho que tá explicando esses detalhes minuciosamente. Pra vocês. Mesmo que a aula demore mais. Mas isso deve ser explicado, gente. Ó. Se essa parte tá aqui por baixo. Amém, meus irmãos? Né? Tá aqui por baixo. Essa outra parte aqui não pode também estar por baixo. Então, aqui, eu evito descer com essa sombra aqui pra bater com a outra. De frente com a outra. Perceba que embaixo aqui da alça eu botei sombra. E aqui eu só vim até aqui. Tá? Isso aí é muito... Você tem de fazer essa observação primeiro que tá por baixo. Ó. Eu venho só, né? Até aqui, perto. Ó. E aqui. Porque isso aqui está por cima dela. Então, o que tá por baixo, eu marco a minha sombra. Sem dúvida, gente. Essa sombra do que tá por baixo, você marca sem dúvida. Ó. Marca aqui. Final da minha chaleira. Gente, e a tampa? A tampa aí. Marca a sombra ou não? Marca a sombra. Por quê, professor? Porque, ó. Aqui provoca a sombra. Porque ela tá por cima, né? Então, isso aqui é a parte de baixo da tampa. Então, você tem de observar o seu desenho, o seu risco. Ó. Então, aqui é a parte de baixo da tampa aqui, ó. Eu. Marco. Dou sempre essa leveza na sombra, ó. De você tá esfumando ela. Pra não ficar parecendo um contorno. Certo? E aqui eu vou descer também um pouquinho. Por conta da sombra da tampa aqui, ó. Dou aquela mesclada. Aqui acontece a mesma coisa. Não posso descer com a sombra completa. Porque, né, gente? Embaixo tem... Deixa eu ver aqui uma luz melhor. Aqui embaixo tem... Ó. Sombra. Então, sombra não bate com sombra. Professor. E nesse caso, o que é que a gente faz pra dar o acabamento nessa parte de baixo? Se eu coloquei sombra em cima, gente, precisa mais dizer? Tá vendo que às vezes é só essa questão da gente ter esse raciocínio. Ter alguém que explique esses detalhes. E agora? Na parte de cima. O que é que eu faço, professor? Para dar o acabamento. Vermelhinho. Ó. Pouquinho. Não precisa contornar ele pra ficar aquela tinta... Aquele relevo. Ó. Né, ó. E eu passo aqui, ó. Dou aquela limpada com o meu vermelho vivo. Encaixando elas. Ó. Não pode ficar essa separação de tinta. Limpa o pincel quando tiver assim. Vem com ele quase seco, ó. E encaixa as duas. Pra ficar tudo bem natural. Do outro lado. Também um pouquinho do meu vermelho vivo. Venho aqui. Dou o meu acabamento. E eu venho limpando aqui com o vermelho vivo. Tá vendo? Dando aquela limpada. Para realçar o volume. O volume continua porque eu aplico por baixo. Gente, você aplica uma dosezinha de volume com a luz branca. Nenhuma tinta vai cobrir. Esse volume vai ficar aquilo saindo, né? Assim, envergadinho. Aí eu pego o meu pituar. Esquinha do branco. Posso aplicar também aqui o brilho seco depois que secar, ó. Mas agora eu vou realçar aqui. Essa volumetria circulando. Leve para não mexer na sombra. Olha lá, gente. Mais um pouquinho, ó. E eu deixo aí um pouquinho do branco visível pra ficar um brilho. Aqui também eu vou dar um toque de brilho aqui, gente, ó. Leve, brilho, tá? É só o brilho. E aí? Difícil? Tá vendo, gente? São nuances que tem... Não é só eu chegar aqui e tá pintando. E vocês aí, olha, não. Vocês não querem ver eu pintar. Vocês querem aprender a pintar. Então, são nuances que tem de ser mastigado. Tem de ser exposto. Para que vocês aprendam também essas técnicas. Como é que eu pinto? Eu não tô com nada aqui, gente. Tô pintando sem ver. Porque eu sei que tudo que tá por baixo faz sombra. E que a pintura se baseia em três tons. Né? Base, luz e sombra. Com isso dá pra fazer qualquer pintura. Tá bom? Vamos agora finalizar, gente. E como eu disse. Amanhã às seis horas. Tá bom? Eu coloco esse final aqui. Lá no meu canal. Pintando com alegria. Tá certo? E também vou deixar aqui na página para vocês. Esse risco que vai ser do... Gente, esse risco aqui é da minha nova turma de curso. Tá bom? Quem quiser reservar vagas estão disponíveis aqui. Eu vou deixar ele gratuito aí para vocês. Tá bom? Ó, vamos lá. Professor... Gente, eu vou fazer uma demonstração aqui. Professor, se eu falo isso, mas se eu só preencher. Gente, vamos lá. Eu vou provocar como se fosse um erro aqui. Depois a gente tenta consertar um pouco. Tá certo? Para vocês verem essa questão aí da... Se realmente isso é verdade ou se não é. Tá certo? Olha lá. Eu vou pegar aqui o vermelho tomate. Tá certo? Vou errar de propósito aqui, gente. Presta atenção. Ó. Vou pegar aqui o vermelho tomate. E vou aplicar ele aqui. Tá certo? Vou aplicar o vermelho tomate aqui. Como se você estivesse pintando sem saber dessas dicas. Ó. Pego ele aqui. E eu aplico ele... Aqui normalmente. Ó. Você percebe, gente? Vou passar só aqui. Olha lá. Ó. Não apliquei luz ainda, né? Nem sombra. Ó. Deixa eu aplicar ele aqui. Vermelho tomate. Tá bom? Ó. Apliquei ele aqui. Ah, professor. Eu pego aí e vou só contornar. A gente não aprende assim, né? A gente na pintura. A gente tá aprendendo. Ó. Eu pego aqui e vou e contorno ele. Gente, você percebe que quando você contorna, se você só contorna, ele ficou com o volume daqui? Não. Ele ficou lá. Aquilo reto. Sem vida. Né? É porque a gente não aplicou volumetria nele. Não aplicou nenhuma técnica de volumetria. Por isso que ele ficou assim reto, ó. Ficou pintado, né? Mas ficou reto. Então, o que a gente deveria ter feito aqui? Deveríamos já ter aplicado aqui no meio, ó. Um pouquinho da luz, que é o vermelho vivo, ó. Vermelho vivo aqui, principalmente nessa barriguinha dele aqui. E um pouquinho de branco. Por que na barriguinha? Porque é a parte mais gordinha dele, ó. Aqui e aqui, né, ó. Que são gordinhos. Eu tô indo agora, passei um pouquinho do vermelho vivo. Pouquinho do branco. E eu vou, ó, limpando. Olha lá, ó. E circulando. Para provocar esses volumes. Olha lá, gente. Aí você vai ver, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho. De branco. Provocar logo aqui o volume. E você vai ver, ó. Que ele vai aparecendo aqui. Essa volumetria. Né? E agora sim. Agora é a hora de aplicar. O vermelho tomate, gente. Agora que era a hora da gente ter aplicado, ó. O vermelho tomate aqui. Ó. Seguindo, respeitando aí as minhas luzes. Tá certo? Então tem que ter esses cuidados. Onde colocar, né, a luz, sombra, ó. Venho dando aquela limpada. E perceba que agora ele já ficou mais volumoso. E agora o que a gente vai fazer? Pegar o vinho. E aplicar as sombras corretas. Onde deve ser, ó. Esquinha de sombra. Eu venho tudo que tá por baixo. Primeiro aqui, né, ó. Essas partes que tá por baixo aqui. Baixo da flor. Certo? E eu limpo o pincel. E eu venho, gente, ó. Quando eu passo essa sombra no local exato, ela ajuda a luz subir, saltar, ó. Essa parte aqui do bico, você percebe que ela fica mais baixa, né? Ela dá essa envergadinha. Dá essa entrada aqui. Se eu quero deixar um elemento mais baixo, gente. Se eu quero deixar algo mais baixo. O que é que eu faço? O que é que deixa baixo? Tipo, se você quer fazer o pimentão. E no pimentão ele tem essas entradas. O que é que eu faço para que fiquem essas entradas? Eu coloco sombra. O que é que deixa baixo? Sombra, ó. Se eu quero dar essa entrada aqui do bico, ó. Eu pego uma isquinha da minha sombra, ó. Né? Não tem essa parte aqui que deu uma baixada, ó. Aqui também, ó. Onde dá essa baixada. Parte de dentro aqui, ó. E aí eu passo. Dou aquela esfregada para que fique todo, ó. Tá lá. Já deu aquela baixada. Limpa o pincel. E a gente dá aquela, ó. Limpadinha. Para a pintura ficar toda... Toda limpinha. Tá bom? Pincel normal, gente, ó. Dá com dor. Dá pincel normal. Agora pego o vermelho vivo. Gente, agora é difícil eu saber qual é o vivo dos dois. É esse aqui. Tinta na ponta do meu pincel, ó. E retoca aqui. As minhas luzes. Aonde eu não botei sombra. Eu retoco a luz. Aqui também. Onde não foi sombra. Né? E dou aquela mesclada. Quando secar, eu aplico brilho. Tá bom? Ou pode aplicar, né? O certo é esperar secar. Vamos aqui para essa parte da tampa. Você já procura onde tem volume. Você já tá vendo aqui, ó. Né? Não dá pra perceber que aqui é o volume dela, ó. Não é isso? Então, você vai fazer o mesmo processo. Um pouquinho do vermelho vivo. A gente já vem aqui, ó. Pra não fazer o erro dali. Tá certo, ó. Vermelho vivo. E suma para que haja o encaixe das cores. Gente, ó. Já vou ir sumando. Esquinha do branco. Para ressaltar ainda mais esse volume aqui, ó. Nessa parte dela, né? E eu também vou limpando aqui o branco, né? Que a gente só quer o volume dele. Já marquei aqui o volume. Olha lá, ó. Já ficou aqui o volume. E agora? O que é que a gente faz? Preenche. Normalmente. Pessoal, o que estão achando da aula? Estão gostando? Lembrando que essa é uma das aulas já experimental, gente. Do meu novo curso que vou ministrar com a ajuda de Deus. Aos sábados, tá bom? Quem quiser participar, será um prazer. O curso é um valor bem acessível, gente. Tá certo? Tem muita aula também aí na página. Para as pessoas que não podem pagar um curso. Tá bom? Mas quem quiser participar, particular comigo também. Esse curso está aberto. Só chamar no zap e reservar a sua vaga. O vermelho tomate agora. A tinta já está aí, sumada aqui. Então, dá para eu, para mim, fazer o encaixe. Professor, qual a importância dessa sombra? O senhor fala tanto em luz e sombra. Gente, a importância é para que haja isso. Cada elemento fica em seu devido lugar. O que está por baixo e o que está por cima. O que está por cima e olha aqui o que está por baixo. A sombra é justamente para mostrar o que está embaixo. Entenderam aí? Fica cada elemento no seu devido lugar, gente. Sem um estar brigando com o outro. Professor, aqui nessa tampa vai ter sombra? E aí, gente? O que vocês acham? Ela vai ter sombra? Será que vai ter sombra? Sim. Tudo vai ter, gente. Tudo tem. Ó. Pego aqui. Essa parte que está aqui mais por trás. Está vendo? Dá um pouquinho. E essa parte aqui que está por baixo. Né? Que está por baixo. E eu vou limpar essa sombra porque ela não é contorno. Ela é uma sombra. Limpo o pincel. Se eu ainda não conseguir esfumar bem. E volto, ó. Apagando quase totalmente, ó. Perceberam aqui, ó? Né? Retoco a minha luz também. Vermelho vivo. Se tem sombra embaixo, gente. Você já sabe também. Você vai ter que colocar aqui luz em cima. Com vermelho vivo. Aplica aqui um pouquinho de luz. Para deixar mais alto ainda. Pego aqui um pouquinho. Vou dando aquela mesclada. Agora já vou retocando, gente. As luzes. Ó. Vou retocar aqui o brilho seco. Dessa parte aqui. Ó. E dessa aqui, ó. Com um pouquinho de branco, né? Que ela está quase seca. Vou apagar mais. Se eu achei que ficou forte, ó. Você apaga para ficar bem natural. Um brilho. Pontinha do pincel. Eu deixo um pedacinho de brilho aqui. Um pontinho de brilho, ó. Um pontinho de brilho seco. Aqui, a gente vem. Retoca aqui, ó. Seguindo o formato dela. Chego, deixo também, ó. Pontinho de brilho. Olha aí, gente. Que legal. Vamos aqui. Aí também tem, gente. Volume, ó. Está vendo que ele é meio arredondado? Um pouquinho aqui, ó. Pincel menor. Vou pegar um pincel menor. Um pouquinho da luz. Esquinha do branco. Em cima. Na parte de cima também, ó. Que é uma bolinha redondinha. Olha lá. Até nos mínimos detalhes. A gente tem de se preocupar. E agora, vermelho tomate. E aí, pessoal. Estão gostando aí da aula? Espero que todos estejam gostando. Amanhã, finalização dela no meu canal no YouTube. Pintando com alegria. Ó. Gente, quem gostou? Só um segundo, tá? Quem gostou dessa aula? Quem está gostando, gente? Vai lá, por favor, nesse canal aqui, ó. E se inscreve lá, tá? Denilson Cake. É um canal de receitas maravilhosas. Onde você vai aprender bastante receitas. Ele está começando agora o canal. Vai lá dar essa força, né, gente? Não custa nada a gente ajudar o próximo. Então, vai lá, por favor. Ó. Olha aí, a gente finalizando essa belezura. Vamos colocar sombra. Tem sombra? Tem sim. Tudo tem, né? Esquinha do vinho. A gente vem aqui embaixo da nossa bolinha. Ó. Um pouquinho aqui de trás. Lindo. E vamos retocar a luz. A luz. Ó. Com um pouquinho do vermelho vivo. Eu venho aqui fazer um contorno. Na bola. Esquinha de branco. Olha lá, gente. Finalizando aí, né? Vamos sinalizar aqui. Essa parte. Que bom, pessoal. Deus abençoe a todos. Olha lá, gente. Vamos aqui. Vermelho vivo. Aqui no meio, né? Que ela é meio arredondada. Eu dou aquela aí, sumada. Tiro a marcação. Deixa aí, sumado em volta. Pra encaixar as outras cores. Ela é redonda. A gente tende a dar esse efeito com o volume. Ó. Passo. Tiro as marcações. Esquinha do branco. Ó. Tiro a marcação. Olha lá. E agora eu preencho. Vou pegar aqui um pincel menor. Com vermelho tomate. Tá? Seguindo aí a sequência de cores. E ela já vai ficando arredondada aqui a nossa alça. Sempre unindo, tá, gente? Sempre fazendo essa união das cores. E você pode botar ela de preto, de qualquer cor. Ó. Ó. Como ela vai ficando arredondinha, né? Ó. Eu não quero ela aquilo chapada. Eu quero ela com volume. Ó. 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 E um elemento não emenda mais do outro. Porque embaixo já tem sombra. Obrigado, gente. Gente, quem quiser fazer aula comigo, aproveita. Esse curso tá incrível. Essa nova turma que vai iniciar. Reserva aqui no Zap. Tá bom? Cuidado aqui pra não perder a linha do risco. Olha como ela vai ficando redondinho Olha como ela vai ficando redondinho E agora sombra e luz Pouquinho do vinho Venho aqui na parte de baixo Fazendo essa mesma união Olha aí Aqui também Embaixo dessa dobradinha Para fazer essa entradinha Tudo que tiver por baixo E aqui embaixo também da alça A gente tem essa parte de baixo Dela aqui Então pessoal Ao longo do curso Você vai aprender Bastante técnicas De onde colocar a sombra De onde a forma exata Sem precisar estar olhando Olha aí Então uma leve retocada aqui na luz Com o vermelho vivo Ó gente Aqui parte de cima Fazendo oposição A sombra E retoco aqui Pego o pincel Um pouquinho do branco Ó Aqui um pouquinho Toco aqui ó Pego aqui Circulando E aqui eu dou uma apagada Uma acentuada E deixo sempre Os pontinhos de brilho Aí para dar Esse charme Olha aí gente O vaso Vermelho tomate Vermelho Vermelho vivo E vinho Se você perdeu Essa aula Não assistiu Do início Já vai para o Youtube Que eu vou jogar Ela lá daqui a pouquinho No meu canal Pintando com Alegria Tá bom Gente Muito obrigado A todos Amanhã Vai estar O restante Da aula Gente Dá uma carreirinha Agora lá No canal E se inscreve Nesse canal Por favor Tá gente Carecidamente eu peço Vai lá Se inscreve Não custa nada No canal Denilso Cakes Tá bom Deus abençoe A todos Amanhã Gente Eu aguardo Vocês Às 6 horas Lá no meu canal Pintando com Alegria Para finalizar Aqui a nossa aula Para não ficar Tão cansativo Assim Tá bom Deus abençoe A todos Tenham uma tarde Abençoada Tchau 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 Tchau